A vacinação infantil se tornou obrigatória no Brasil. É preciso que os pais vacinem seus filhos com as seguintes vacinas obrigatórias. Contra a paralisia infantil, a vacina tríplice que protege contra o tétano, coqueluche e crupe, a BCG contra a tuberculose, a que protege da varíole contra o sarampo. A vacinação na criança é que realmente protege contra as doenças. Mas afinal quem é que... Olá doutor Previnildo, só queria lhe dizer que já regularizei minha caderneta de vacinação. O Sugismundinho Terceiro, que fez um ano, tomou todas as vacinas necessárias, está protegido e agora já posso receber o salário família, inclusive os meses que ficarem atrás. Muito bem Sugismundinho, todos estão vacinados e protegidos contra as doenças. Vacine seu filho antes de completar o primeiro ano de vida.